Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E vamos lá, tá na hora, bola rolando. Não tá valendo mais, impedimento marcado. Devia ter passado a bola mais rápido. E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair. A bola saiu e o tiro de meta tá marcado. A jogada vai pintando por aqui. E aí 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 Usa o corpo pra evitar o desarme. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Chegou firme a defesa. Acertou o goleiro. Cata firme o goleiro. Ele tem fama de artilheiro. Não é por acaso. A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Que chegada na raça. Foi muito bem agora pra salvar o time. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Ganhou a medida. A marcação não chega. Ele vai avançando. Saiu a conclusão. Que balada. Ele quase jogou o goleiro pra dentro do gol. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. 0 a 0. Esse empate no primeiro tempo. Te surpreende, Caio? Thiago, não chega a ser surpresa não. Mas eu esperava os dois times buscando. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Cruzou no capricho. Boa, gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Pelo gol de cabeça, caiu acrobático, mergulhou bonito. Bonito, mas metade do gol vai pro jogador que cruzou. Cabeciou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Tem que mexer no time mesmo, o time tá perdendo. Tabela bem feita. Ganhou de medida. Ficou na frente da bola, que herói. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. E aí E aí Devolveu rapidinho. Grande defesa, sem rebote. Chegou firme a defesa. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Não passou pela defesa. Para quem que ele passou essa bola, hein? O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para Deus. O jogo está parado para a substituição. O que é isso?